Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin Então curta o vídeo Então essa é a ilha que o 17 mora, então? Nunca vim visitar, caraca, só o Tranks e o Goten vieram visitar, ok Cheguei aqui, lalalalalalalalalala Oi 17, lembra de mim? Eu sou o filho do Goku, lembra? Ah, eu lembro de você mãe, o que você tá fazendo na minha ilha? Não lembra que você me chamou a última vez no meu aniversário, que você precisava de ajuda com alguma coisa? Faz três dias atrás Você disse que ia me dar uma coisa muito legal Ah, eu vou te dar uma coisa legal pra você cuidar do seu dinheiro Ah Cuidado do seu juniores, como assim? É, se você cuidar deles, muito bem, eu vou te dar um dinheirinho Tá, mas cadê eles? Bom, eles estão disparados pela ilha Ah Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você derrote eles, depois eu vou te dar um presente pra controlar eles É, eu vou ter que trazer eles aqui? Então me dá alguma coisa que faz eles trazer aqui eles É, isso aí, né? É essa coisa aí? Tá Não, mas não é outro, não tem vários céus juniores Pera, os céus juniores vivem na sua ilha? Aham Os filhos do céu mesmo? Aham E eles estão do bem, né? Ah, porque antes o céu controlava eles Aí eles tinham algum objetivo Mas agora que eles não têm objetivo nenhum É, eles estão fazendo arte por aí E se o céu reviver? Ah, o céu não vai reviver É verdade, né? Isso aí só dá pra escutar uma risada de longe, né? Uh, 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 imagina Tá, joga aí Dá mais umas aí Não, vai ter que achar o primeiro Não Ah, eu vou achar pra você Você vai me dar uma coisa muito legal? Uh, uh, uh Uh, uh Até aprendi lendário super saiyajin pra essa missão É É É Estou indo Tá, eles estão espalhados por aqui? Dá pra ir, então Ah, e depois você me dá mais esse aparelho aqui? Tá, vou te dar algumas, vai Tá, obrigado Pronto Vamos lá, então Eu acho que eu... Eu já tô vendo um ali, ó Vem Céu 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 Cadê ele Eu não tô nem mais vendo ele Ali Aqui, achei Vocês estão aqui Ah 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 não Aí, peguei um Ah não Ah não Ah não Eu vou pegar Ah não Você vai ter que me ajudar Eu vou ter que distrair É, eu vou ter que distrair Aí você pega, tá? Eu não consigo Mas é o seu trabalho, não meu Mas é, ajuda Eu não consigo, se não Eu não tô conseguindo, entendeu? Tá, vai Vem Vem Aê Peguei um Aê, obrigado Viu? Vem aqui Vocês Vem 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 Aê Boa Beleza Beleza Cadê? Daqui Isso Tem um aqui escondidinho Aqui, ó Atrás Aqui, ó Vem Não? Ah Cadê ele, será? Onde é que tava ele, será, né? Tá Vem 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 cá Onde é que tem mais Céu Junior nessa floresta? Eu tô com algum poder destrutivo, hein? Ah, não O poder fantástico é o Céu Junior, não Ó lá Tem vários ali, ó Ah, lógico que não, né? Ô, você Ah Ah Mas é que eu não consigo Eu não consigo usar Mas como eu vou pegar se eu não consigo? Mas quando eu Eu uso neles, ele não entra Mas eu não consigo Mas ele entra Não Ô, 17 Você tem que me ajudar nisso Tipo, eu tenho Quando eu derrotar, você pega, né? Que tal? Vai Aqui Não Corralei Vai, 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 vai 17 Pegou? Não, tá aqui, ó Aqui, ó Pega Quanto você pegou? Beleza Nossa, mas quantos Eles se multiplicaram Esses Céus Junior? Aqui Aqui Ok Aí Boa Aqui Daqui É sim, viu? Gostou? A minha tática é muito melhor do que aquela que tu pensou Aí Vem Kamehame Ah Vocês me pagam Você Você Aqui Atrás da árvore Aqui Peguei 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 Vai Vem Cadê? Vamos lá Tô cansando já Eu Saiyajin Poderoso Tô cansando Eu vou usar um poder Eu vou abrir Essa flor Só vou abrir um pouquinho Essa floresta Pera aí Mas daqui a pouco Eu planto Essa aqui Pera Pera Só um pouquinho Apareçam Céus Juniores Ah não Tá cheio de Céus Juniores Aqui 17 Olha Vem cá Vem cá Não Não Vem Vem Pega 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 Isso Tem mais dois aqui Pegou Pegou? Ah Peguei É um ali em cima E acabou Acabou? Ah não Tem muito mais ali Eu vou ficar careca Eu vou abrir de novo Esse lugar aqui Não Quantos ali? Não Pega Pega Tem ali Isso Boa Isso Aqui Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Vou Vou Pegou? Ah não Vocês estão me provocando Vocês estão me provocando Vocês estão me irritando Vocês estão me irritando Eu não aguento mais Super saia de Três Banana Banana Esse foi o cúmulo Imagina se eu não tivesse tua ajuda 17 Mas você está pegando eles Aqui Não 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 Cadê você 17 Vem aqui Vem aqui 17 Vem comigo Tá Você tem algum poder de escavação? É Sei lá Um quadrado Que não deixa ele sair Sem voar Faz um quadrado Aqui Um buraco Faz É um buraquinho Rapidão Aí vai Usa seu poder De androide Vai Isso Isso Vai Boa Agora Eles vão ficar de castigo Ah não Escapou Aqui Foi sem querer Ai caiu Vocês vão ficar de castigo aí Aí eu vou colocar Esses aqui Vocês vão estar aqui Olha Ó Pelo menos uma coisa é certa Nesse lugar aqui Eu desativei o poder de vocês Tá Com o aparelho meu Tá Era que Vocês não podem voar Tá bom Mãe E multiplicar Ah multiplicar Vocês estão se multiplicando Aham Regórdia Eles estão muito sapeca 17 Tá Você já pode pagar Alguma coisa Me dar aquela coisa Adiantado Já então Tá Eu fui bem Acho que foi mais da metade Isso aí já né Tipo Falta bem pouquinho ali Ah Ah tá Ah Nada mesmo O Scouter Isso não é Mas na vida do tempo Ah Ah tá Vou pegar Uma roupa de 17 Gostei Nossa Vou usar Aham Agora sai pra cima Agora Em 3 2 1 Vou indo pra cima O que que você fez? O que que você fez? Por que que você ia fazer isso? Espera Você estava fugindo de mim Tudo mais Era só de trollagem 17 Eu fiquei quase maluca Pegando Maluco Pegando esses Céus juniores E você fez só de trollagem Não Vamos raspar meu cabelo Toma essa roupa aqui Eu tenho mais o que fazer Só de raiva O panamekusei Tchau Destinação Ok Select Namikusei Não Cheguei Namikusei Ae Cheguei 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 Cheguei